Vixe Maria Quem era aquela pessoa que andava a passear Na garupa da tua moto, andando pra lá e pra cá Saiu a boca da noite, agora que vem chegar Saiu a boca da noite, agora que vem chegar Meu bem, deixa eu explicar, não pense de outra maneira Não era nada demais, era uma passageira Que enfrentou a minha moto pra andar a noite inteira Que enfrentou a minha moto pra andar a noite inteira Trabalhou a noite inteira, chegou com a cara lisa Conte a história direito, que mentira não precisa Diga quem foi que botou o batom na tua camisa Diga quem foi que botou o batom na tua camisa Desconfiar não precisa, veja o que aconteceu Foi a minha passageira e o culpado não fui eu Quem gostou a boca em mim de um pulo que a moto deu Quem gostou a boca em mim de um pulo que a moto deu Que breque besta esse teu querendo-me passar trote Que diabo tem esta moto que só anda de hipnote Com uma mulher na garupa beijando no teu cangote Com uma mulher na garupa beijando no teu cangote Não quero te dar calate, pois pra sempre o modo eu quero Tem que aguentar maçada, já disse de passageiro Precisa ser paciente pra poder ganhar dinheiro Precisa ser paciente pra poder ganhar dinheiro Então eu quero dinheiro pra comprar carne e arroz Feijão, mocotó de porco pra fazer baião de dois Que o batom da tua roupa deixe que eu tiro depois Que o batom da tua roupa deixe que eu tiro depois Deixe isso pra depois que eu estou zunzinho quebrado Trabalhei a noite inteira, não recebi um cruzado A garota estava lisa e o frete ficou fiado A garota estava lisa e o frete ficou fiado Você é muito engraçado, taxista, motoqueiro Passa a noite pelas ruas, chega em casa sem dinheiro Me dê a chave da moto, deixe de ser trambiqueiro Me dê a chave da moto, deixe de ser trambiqueiro Quem é táxi, motoqueiro, tem que saber trabalhar Leva a mulher na garupa, mas não pode vacilar Se chegar em casa liso, vai ter muito o que explicar Se chegar em casa liso, vai ter muito o que explicar Ô seu descarado, cadê o dinheiro? Ô mulher, eu quero dormir, que dinheiro, que dinheiro Me deixa em paz, vai Que dormir o quê? Tu gastou esse dinheiro? Foi com alguma vagabunda na rua? Ave Maria, ô mulher valente, me deixa em paz, mulher Homem, tu não brinca comigo, homem, tu não brinca comigo E esse batom aí na tua camisa? Puxa, filha, me beijaram covarde, meu Covardia, é Covardia vai ser o que o negão vai fazer quando trepar na tua garupa Ele tem perigo, essa é essa, mulher É isso, meu Aqui não entra nada, só sai Sim, vamos ver, vamos ver se só sai Você tenha cuidado na sua vida, meu filho Que eu já cortei, dei pro gato uma vez Tem gelo aqui, tem Passa é te matar, descarado Eu cortar de novo é rapidinho Comigo é assim Não, não tem, tem, tem pra ninguém não Eu corto e dou pro gato Ok galera, a gente faz essa festa aqui Esse forrozão gostoso direto da mansão do forró Em Fortaleza, Ceará Auxiliado pela Sonsu Estúdios Ao vivo com Frank Aguiar Só alegria Eu sou casado, mas sou homem sem porcento O casamento não tirou nenhum pedaço Pra lhe provar que ainda estou inteiro Bem solteiro que não faço o que eu faço Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Não vai pensar que o casado nada faz E o rapaz é quem tem muita potência Fica sabendo tudo que o solteiro tem O casado também tem e com mais experiência Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora Casado é namorador longe da sua senhora Eu sou casado com uma mulher muito bela, mas não é ela que eu levo pro forró Pra onde eu vou é com uma gatinha do lado, do berguloso é quem come no prato só Casado também namora, casado também namora, casador namorador longe da sua senhora Casado também namora, casado também namora, casador namorador longe da sua senhora Ei seu cabra safado! Ixi Maria, lá e vem a mulher! Que história é essa que casado também namora? Tá rara brincando mulher, só brincando É, cuidado que casada também namora O que? Vai te aquietar mulher, desse jeito eu vou tomar mais um Seu garçom, traga mais um pra eu acabar de me desmantela aqui Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente ou uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, vou correr na vaquejada Quero uma mulher bonita que saiba dançar pó Que é pra nós não se atracar, que é pra eu não ficar só Ô garçom, venha depressa, tô morrendo de vontade Traga logo uma cachaça, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Eita negócio, mandanado Forró, cachaça e mulher Isso é com o Frank Aguiabelo Só alegria Só mexendo, vai Forró, aqui só fecha Cê é mãe, seu do dia Cê é mãe, seu do dia Senão não tem valor Forró, aqui só fecha Cê é mãe, seu do dia Cê é mãe, seu do dia Senão não tem valor E amigo, tocador Homem do tripiano Que o bom dessa festança De manhã é o conchechado Conchecho no ouvido de quem ama Quem não quer Quem é que não gosta Quem não acha bom E é no chote, no sereno Que a gente gama E as meninas chamam Chote pra comer batom E é no chote, no sereno Que a gente gama E as meninas chamam Chote pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom A safona tá chamando Pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom As meninas tão chamando Pra comer batom É pra comer batom É pra comer batom, a safona tá chamando pra comer batom Isso é bom demais! É pra comer batom, a safona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, a safona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, a safona tá chamando pra comer batom É pra comer batom, a safona tá chamando pra comer batom Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto